Aí, faz o pix, hein, que essa é braba E aí, DJ Tildar? Ele mesmo, é o pix Tepepola, 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 tepepola Olhando pra vagabundo Tepepola, 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 tepepola Olhando pra vagabundo Tepepola, 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 tepepola Olhando pra vagabundo Manda localização, bebê Acompanha o barco que os momentos dessa noite Serão eternizados Nós metendo, 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 metendo E fudendo forte Na quatro, na quatro por quatro Nós metendo, metendo, metendo E fudendo, fudendo, fudendo É ele que tá, meu Na quatro por quatro Nós metendo, metendo, metendo É o pix É E fudendo, fudendo forte Na quatro, na quatro por quatro Manda localização, bebê Acompanha o barco que os momentos dessa noite Serão eternizados Nós metendo, 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 metendo É o pix E fudendo, fudendo forte Na quatro, na quatro por quatro Aí, faz o pix, hein, quer ser braba E aí, DJ Tildar? Ele mesmo É o pix Tepepola, 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 tepepola Olhando pra vagabundo Tepepola, 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 tepepola É ele que tá, meu É ele que tá, meu É o pix É o pix É E fudendo forte Na quatro, na quatro por quatro Nós metendo, nós metendo, nós metendo, nós metendo, nós metendo Os momentos dessa noite Serão eternizados Serão eternizados Nós metendo, 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 metendo E fudendo, fudendo forte Na quatro, na quatro por quatro Na quatro, na quatro, na quatro, na quatro